Nós nos reuníamos na Imaculada Conceição nos nossos jantares, bebíamos bastante nosso vinho, trocávamos ideias e tudo, e o Artigas estava sempre falante, e ele tinha uma gesticulação às vezes assim, tinha assim uma espécie de tiques maravilhosos. Não precisamos fazer assim, não vai. Ele tinha uns rompantes que eram muito entusiasmantes para a gente. Ele era uma grande paixão. Eu tive uma admiração enorme pelo Artigas, pela sua inteligência, pela sua gentileza, pela sua absoluta e total simplicidade. E aí 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 E aí